Lugar de Fala Com Cláudio Jorge Bom dia, boa tarde, boa noite, meu querido e querido ouvinte. Estamos aqui mais uma vez no meu lugar de fala para mais uma crônica que eu escrevi sobre as coisas que ocupam o meu cotidiano. Assisti nesses dias ao filme Adu na Netflix. É a saga de um menino de seis anos para fugir da África em direção à Europa, mais precisamente para a Espanha. Outros dramas paralelos fazem parte da narrativa e foi inevitável para mim não chegar no final do filme sem pronunciar aquela frase célebre Obrigado, meu Deus, pela vida que eu tenho. É claro que não é preciso ir à África para ter esse tipo de sentimento. Aqui no fundo de nossos quintais, na Cidade de Deus, no Alemão, na Maré, na Baixada, em tantos outros lugares desse país, quando nos deparamos com o cotidiano dessas comunidades, também levamos as mãos para o céu, dando graças pelas nossas vidas, cheias de problemas, dificuldades, questões existenciais, questões de saúde, mas que, sinceramente, não se comparam ao dia a dia de tantos adus espalhados pelo mundo. A partir desse filme, fiquei pensando muito sobre a palavra gratidão. Me lembrei também de Nelson Cavaquinho e Guilherme de Brito falando das flores em vida e fiquei pensando sobre as pessoas que passaram pela minha e que me deram um apoio, uma ajuda, aquela atenção que vai além das corriqueiras provocadas pelos afetos naturais. O que pretendo na crônica de hoje é expressar publicamente o meu sentimento de gratidão por algumas pessoas. lhes oferecer flores em vida, embora alguns já tenham até partido. Ainda estou por aqui para fazer esses gestos nas suas direções. Em primeiro lugar, como diria o Cabo Daciolo, quero agradecer a Deus. No meu caso, agradecer a Ubalu Aê e o Xum e a todos os orixás que interferiram a meu favor desde que aqui cheguei, incluindo aí os Exus, é claro. E essa proteção vem de longe, vem de lá da África do Adu, pelo menos no tempo de séculos contabilizados desde a vinda do primeiro grupo de escravos para o Brasil. Graças aos orixás, e a isso não tenho dúvidas, minha vida até aqui tem sido até que bem razoável. Não tenho o que reclamar. Minha profissão não me enriqueceu, mas me propiciou viver como rico em algumas situações, por conta do trabalho, das viagens pelo Brasil e pelo mundo, por conta dos encontros e dos prazeres que às vezes os ricos de verdade não podem comprar. Em segundo lugar, tenho que expressar meu sentimento de gratidão aos meus pais, Everaldo de Barros e Maria do Carmo Barros, que transferiram para mim e meu irmão Luiz Antônio o melhor que eles tinham para oferecer como pessoas, além dos sacrifícios que fizeram para nos criar lá no Caxambi, até atingirmos a idade de nos mantermos e continuarmos, de vez em quando, ainda sendo protegidos por eles, mesmo depois que nos tornamos pais. Me lembro de uma frase do Wilson das Neves para o filho dele, você pode fazer 50 anos, se a idade estiver vivo, você vai continuar sendo meu filho. Dando um salto lá para os meus 17 anos, quero agradecer ao meu querido amigo José Luiz de Souza, o Neco, o Barba, o Neném, seus apelidos, meu contemporâneo mais velho lá no Colégio Pedro II, que num período de três meses de férias deu aulas de graça de teoria musical para um grupo de alunos que vivia cantando e tocando pelos quintais do colégio. Eu fui o único que se tornou profissional, mas os outros nunca perderam o contato com a música e esse encontro para mim foi fundamental. Foi lá com ele que aprendi a ler e escrever música, tive um contato direto com o jazz, toquei pela primeira vez num contrabaixo acústico do Beto, o irmão dele, e tempos depois fui convidado a integrar o grupo que o José Luiz liderava. Foi aí que começou tudo na minha vida de músico profissional. A sequência de gratidões passa pelo fotógrafo Clóvis Scarpino, que me levou até Esmael Silva para ser seu violonista, um reencontro na realidade. Tenho que agradecer ao grande Guinga, meu amigo de juventude, que me apresentou a João Nogueira, de quem me tornei parceiro, e foi o cara que me apresentou o chamado Mundo do Samba, o que foi um diferencial na minha carreira e no meu trabalho como autor. Quero agradecer ao meu saudoso amigo e querido, portanto, Zovídio Brito, que num momento de dificuldade minha, promoveu uma vaquinha entre amigos para me dar uma moral. Aproveito o embalo para agradecer aqueles amigos que em algum momento me emprestaram um din-din, e que, para o bem de todos e felicidade geral da nação, consegui devolver. Isso foi numa época que a gente não se endividava com os bancos, dívidas mais difíceis de pagar por conta dos juros abusivos, não é mesmo? Aproveito ainda para agradecer a todos os colegas músicos que em algum momento atuaram em meus discos na base do 0800. Beijos para todos, eterna gratidão. Tenho que agradecer a vida pelo reencontro com meu queridíssimo Paulinho Albuquerque, e a ele agradecer as oportunidades que criou para a minha carreira. Somos filhos de amigos, e termos dado longevidade a essas amizades foi muito bom, um período maravilhoso de nossas vidas, de muitas realizações e risadas. Já fiz isso no ano passado, mas nunca é demais agradecer a Rodrigo Lopes e a Frejá por viabilizar a engravação do meu álbum comemorativo dos 70 anos, Sambajar de Raiz. Foram fundamentais também, assim como foram Felício Torres na arte, Januário Garcia nas fotos, e o pessoal que contribuiu com um qualquer no meu crowdfunding. Sempre agradeço aos deuses pelo filho que eu tenho, e agora pela neta que Gabriel e Marília trouxeram para o mundo. Seja bem-vinda, Leandra. Família realmente é tudo, e nesse aspecto tenho que agradecer, e muito, a minha tríplice aliança, de nome Renata Arendtis. Tríplice aliança por ser meu amor, minha irmã e minha amiga. Ela e alguns sabem do que estou falando. E para encerrar, já pedindo desculpas se esqueci de alguém, e não perdendo a oportunidade para fazer um merchandising, quero agradecer ao meu querido Cássio Escordeiro, diretor de cinema, que resolviu me presentear com uma websérie sobre a minha carreira, chamada Sequestro do Samba, Uma História de Vida ao Violão. Essa amizade nasceu no bairro de Vila Isabel, onde ele, eu e a Grião, vivemos para cima e para baixo cantando, tomando umas, curtindo a vida, e ele sempre com a câmera filmando tudo. Eu ofereço essas flores em forma de palavras, então, a todos os que em algum momento me deram uma força nessa minha existência. Mas como nem tudo na vida são flores, teve gente que quis atrapalhar. Para esses eu digo, estou de olho. Então é isso, meu amigo e minha amiga, quem sou eu para dar conselhos? Mas posso dar um toque, agradeça, ofereça flores em vida a quem colaborou com o teu caminho de alguma forma. Gratidão. Beijos. Sous-titrage Société Radio-Canada A CIDADE NO BRASIL